Música Filho, eu conheço bem essa tua vida Sei que a tua alma está ferida Você tem pensado até mesmo em desistir Diz que não aguenta mais tanto sofrimento Está abandonado ao relém Não veja a mão, amiga, que possa te ajudar Mas eu decido a minha glória pra te ajudar Se o glamour chegou ao céu A tua história eu vou mudar Por você eu faço tudo o que preciso for Você foi formado pra ser vencedor E também para fazer a diferença De longe em diante quem olha você Vai te perguntar mas não vai entender O que será que aconteceu na sua vida Diz que eu te visitei E todas suas lágrimas eu mesmo enxuguei Diz que eu te visitei E todas suas lágrimas eu mesmo enxuguei Não veja a minha glória pra ser vencedor Eu não vejo que você foi Você foi formado pra ser vencedor Obrigado.